Piazito Carreteiro Que a tradição lhe ensinou Piazito Carreteiro Pocos com amigo e companheiro Que nunca teve infância Pois não pode ser criança Porque a sorte não deixou E cantando lá se vai Era boi da ponta Nós já temos chegando E cantando lá se vai Era, era, era boi do coice Segue o Piazito cantando Piazito Carreteiro Que ainda de madrugada Sai repontando a alvorada Lá pro fundo da invernada Onde a noite se ausentou Piazito Carreteiro Menino Caucho Guapo Menino Caucho Guapo Simbolizam os teus trapos A legenda dos barrapos E a história glorificou Era, 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 era boi do coice E cantando lá se vai Era, era, era boi da ponta Segue o Piazito Segue o Piazito cantando Era, 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 era boi da ponta E cantando lá se vai Era, 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 era boi do coice Segue o Piazito Segue o Piazito cantando E cantando lá se vai Era, era, era boi da ponta Nós já temos chegando Nós já temos chegando E cantando lá se vai Era, 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 era boi do coice Segue o Piazito cantando E cantando lá se vai Música 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 Música